Bom dia pessoal, vou chorar gente, olha aqui, quebrou meus enfeitinhos, caiu essa botela, essa planta, como a planta caiu de lá gente, olha aí Bom dia pessoal, com o quadro surdo, vamos lá Olha aí, mas vou arrumar tudinho, gente, também vou arrumar, gente, caiu a parte do guarda-roupa, meu Deus, vou arrumar o guarda-roupa todinho, porque não aguenta mais que saiu de camisola ainda, né E bora eu arrumar, né, não sei como que eu vou fazer com isso Acabando de arrumar o quarto lá, mas vou estar com fome, né, quando eu não fui trabalhar, a minha cliente está com o coronavírus, então eu estou aqui na minha casa, né E eu vou dar um papelzinho para a rua de manhã, gente, já criei aqui o vídeo, o papel para esfriar, né, para dar um buracinho para esfriar Ui, está crescendo, gente Gente, aqui está o negócio que eu vou levar lá no correio também, para parar com a minha arrumação, mas já consegui dar uma arrumada, queria aquele tapete que arrumei a cama Eu queria muito, muito uma cortina de rolo, mas eu não sei se eu compro uma cortina de rolo ou uma cabeceira para a minha cama, que está me incomodando esse trem ali Gente, veio uma pausa aqui para mim, né, rapidinho, para fazer o que? Temperar uma carne, né, gente Rapidinho para o almoço, um dentu de alho aqui no meu pilãozinho, que eu amo, né E já tem arroz pronto, feijão pronto, né, ficou um dentu de alho em cima Colocou uma pimentinha do reino aqui, ó Tcharam Ai, peguei muito, né, gente Vou pegar um sal, tem que tomar uma maricinha aí Ai, queria muito ter aquele esboidor de pimenta de madeira, gente Sabe aqueles esboidor assim? Mas, aquele necessário é muito caro, não compensa Olha, se eu achar uma promoção, eu vou comprar Ai, gente, vou botar um tarzol, né Quem é amante do tarzol vai levando para a mão Eu não sou amante, mas sempre estou usando, né Mas não é uma coisa que eu amo, mas Estou com muito compresso Pronto, gente, agora vamos fritar a nossa bicheta de boi Gente, já limpei o tapete ali sujo, né Ainda saiu umas coelhinhas para passar o último pano Gente, esse tapete é horrível de limpar, né Minha cliente me deu uns 10 anos com ela Gente, já lavou a cobertura Muito cheiroso, né Muito, muito Vou pôr assim, ó Para me estender lá no fundo Deixa eu ver essa carne Quase douradinha, gente E agora eu vou pôr com a paciência aqui, ó Se eu escrever a frente Com a minha roupa de patina, gente Amor, e também além de fritar essa carne, né Já tá preto, pode estar lá, né Vou fazer uma saladinha de tomate Eu já fritei o meu tomate Vou pôr uma pitadinha só de sal Não vou pôr com a frente do reino Porque a carne não gosta, né E, gente, vou pôr o quê? A sardinha, assim Não tem pimentão, mas é muito bom quando tem pimentão Vou pôr aqui no meio E também ficou bom, viu, gente Para vocês que gostam de fazer Sardinha, né Eu vou até comer um pedacinho Porque eu amo sardinha, assim, ó Hummm Hummm Cebola 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 Mais água, gente Ui, a água cabe hoje É, gente Eu louco, eu tô faladinha Falco ou pimentão Pena que eu não tenho pimentão, gente Cebola verde também Cebola verde mexoso não gosta também E Uma pitada de milagre Então vamos ter Arroz, feijão Ceca de boi, frita Bem frita E Faladinha de polaco com sardinha Bora Bora, minha gente Vamos, vamos Pra fazer mais coisas aí na casa de vocês Já limpei O meu pulãozinho, né Você sabe que eu pulo aqui pra fora Gente, tá? Comprei a luz, tá Mas esse é meu lookzinho de hoje Lembrando que eu não uso salto Eu uso sandalinha de senhora Como as pessoas falam que é de idosa Eu até tenho uns saltinhos aqui, ó Eu uso só assim, batinho É, assim Altinho eu tenho um, mas eu não gosto muito de usar não Então eu tenho medo de virar o pé Ó Então ficou assim, gente Quando eu vou sair eu vou usar ou um vestido longo Ou saia longa Se for falsa, depende Raramente eu uso falsa, mas uso Eu realmente não usava nada Agora aprendi a usar Então, ó, gente Não consegui arrumar bagunça Vai ficar assim Vai Então vamos fazendo aqui Tcharam Tchau, baguncinha Mentira, gente Eu vou tentar arrumar Mas acho que não vai ser nesse vídeo Próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês Agora bó Gente, já peguei a receita do Guão Ó Tá aqui na minha mão Virou o carro E agora vamos Essa é escola do Guão Chama Amo Associação dos Autistas Não é assim Gente, esse foi o vídeo de hoje, né? Pô até fica a minha boca pra me guardar no lugar Pra eu ficar de boca Põe pra lavar, né? E, ó Graças a Deus, meus amores e minhas amores que é assim Do meu comercial Que me ajuda, tá? Que a patineira aqui, ó Agradece, tá bom? Beijo no coração de todos